Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e vem comigo que a gente vai derrubar a teoria da conspiração hoje. Roda a vinheta! A ideia para esse vídeo nasceu numa discussão que eu acabei me envolvendo na caixa de comentários do Facebook do jornal El País. Tinha um cara lá falando algumas besteiras sobre floretação da água e eu acabei tretando porque é meio que isso que eu faço. E como eu acabei fazendo uma pesquisa bem grande, bem extensa durante essa discussão, eu resolvi aproveitar essa pesquisa para trazer esses dados aqui. Vamos começar por o que é a floretação? A floretação é o ato de se adicionar floreto, ou seja, o composto flúor, na água de maneira controlada. Diversos países no mundo adotam essa prática, incluindo o Brasil, que na descrição vai ter um link para a Wikipédia com as políticas de floretação da água de vários países. E por que essa prática é realizada? Já foi demonstrado que a floretação da água é eficaz para reduzir a prevalência de cáries em crianças. Em adultos, o benefício é consideravelmente menor. Há uma certa controvérsia de se essa prática de floretação da água realmente é necessária. Existem alguns estudos que indicam que a aplicação direta do floreto nos dentes das pessoas, através de pasta de dentes ou tratamentos dentários, etc., talvez seja tão quanto ou até mais eficaz. Porém, também existem evidências que mostram que a floretação da água é particularmente eficaz para promover benefícios dentários para crianças de comunidades mais pobres, de regiões mais pobres ou em condição de carência social. Vários órgãos, como o Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da Austrália, bem como vários departamentos de odontologia de faculdades renomadas, recomendam que os países realizem a floretação da água com uma maneira barata, segura e eficaz de promover benefícios dentários para a sua população. Vários países na Europa não realizam a prática e, ainda assim, observaram uma queda de cáries ao longo dos anos. Porém, também teve uma pesquisa nos Estados Unidos, em uma cidade na região do Alasca, que investigou o que aconteceu com a população daquela cidade depois que eles retiraram a prática de floretação da água. Esse estudo deixou bastante claro que a floretação da água traz benefícios, e esses benefícios foram perdidos quando a população perdeu essa prática, mesmo essa população tendo acesso a flúor de outras vias. Então, até dá para dizer que existe uma certa controvérsia com relação ao quão eficaz essa prática de floretação da água é em comparação a outras práticas de administração de flúor para a população. O que não há controvérsia é que a tática é, sim, eficaz. Porém, como qualquer coisa que as pessoas não compreendem completamente, a floretação da água é vítima de diversos mitos e diversas teorias conspiratórias. Vários grupos conspiratórios gostam de acusar os governos do mundo de estarem envenenando sua população através do floreto. Então, é nessa questão que eu quero focar, na segurança dessa prática. Colocando de maneira simples, existem vários estudos que mostram que a prática de floretação da água é segura. Existe também uma quantidade bem menor de estudos que apontam possíveis efeitos colaterais. Porém, geralmente, esses estudos possuem falhas em sua metodologia e na sua execução, o que faz com que seja difícil você confiar na conclusão desses estudos. Além disso, é muito comum que os resultados desses estudos sejam exagerados ou distorcidos por grupos que são anti-fluoretação. Por exemplo, um estudo dos anos 90 encontrou uma possível relação, uma aparente relação, entre altos níveis de fluoretação e câncer em ratos. Isso parece ser motivo para alerta, certo? Porém, é importante lembrar que seres humanos e ratos são criaturas diferentes. Logo, era necessário verificar isso também em humanos. Vários outros grupos se debruçaram sobre essa suposta relação entre floretação e câncer, focando em humanos desde então. E esses grupos, esses estudos, constataram que essa relação não existe em seres humanos. E esses grupos constataram que essa relação não existe em seres humanos dentro das doses ministradas pela fluoretação da água. Mas, apesar disso, alguns grupos anti-fluoretação continuam insistindo em dizer que fluoretação causa câncer, baseado em um estudo dos anos 90, feito apenas em ratos, utilizando doses altas, muito acima das doses recomendadas, que já foi refutado por estudos posteriores. É importante entender, na ciência, você vai encontrar estudo para falar o que você quiser. Eu te garanto. O que você tem que saber fazer é filtrar quais estudos são bons e confiáveis e quais não são. Não que eu esteja dizendo que tem algo errado com esses estudos dos anos 90. O que está errado é a maneira com que grupos anti-fluoretação utilizaram esse estudo. Esse estudo dos anos 90 fez o trabalho dele. Eles perceberam uma relação em ratos em uma determinada dose e reportaram isso. Tudo além disso não é culpa dos caras. E quando a gente está discutindo fluoretação ou qualquer outra coisa, para ser bem sincero, é muito importante a gente sempre manter em mente a questão da dose. Quando estamos falando de substâncias químicas, a dose é sempre muito importante. Um copo de água mata sua sede. Uma tonelada de água mata você. O fluoreto pode vir a representar um risco se ingerido em doses muito altas. Isso já é bem conhecido. Envenenamento por fluoreto é real. Existem inclusive mortes documentadas por envenenamento por fluoreto. Geralmente decorrente de acidentes envolvendo a substância. A fluoretação da água, da maneira que é feita nos países onde ela é implementada, utiliza doses de 0,5 mg por litro até 1,5 mg por litro. São doses conhecidamente, comprovadamente seguras. Essa dose não foi tirada dos respectivos rabos dos políticos que implementaram essa política. Ela é fruto de estudos exaustivos naquela época. E a comunidade científica continua sempre procurando novos perigos do fluoreto e sempre retestando se essas doses estão sendo adequadas e se elas não estão mesmo causando nenhum problema. Até agora, todos os estudos têm demonstrado de maneira bastante contundente que essa dose é segura. Ela não é tóxica. Finalmente, eu quero falar sobre uma polêmica mais específica que geralmente é um dos principais dados citados pelos grupos anti-fluoretação. Um estudo realizado por pesquisadores filiados à Harvard em 2012 apontou uma possível relação entre a fluoretação e a queda do QI, ou seja, da inteligência de crianças expostas à fluoretação. Ou seja, o fluoreto poderia deixar nossas crianças menos inteligentes. Será que isso é verdade? Bom, a frase que eu falei, na verdade, ela está bem incompleta. Está faltando vários detalhes desse estudo. Mas é dessa forma, naturalmente, que os grupos anti-fluoretação tentam vender esse estudo para você. Quando falamos desse estudo de Harvard em 2012, algumas coisas são muito importantes. A primeira delas, como eu já disse, a questão da dose. O estudo de Harvard não diz que fluoretação reduz QI. O que eles dizem é que altas doses de fluoreto reduzem QI. Esse estudo é um estudo de revisão, ou seja, um estudo que avalia vários outros estudos feitos por vários outros pesquisadores e tenta extrair uma conclusão coletiva a partir deles. E a maioria dos estudos avaliados por esse artigo de Harvard avaliava o efeito de altas doses de fluoreto em comparação com as doses normais de fluoreto. Doses de 2, 3, às vezes 5 miligramas por litro são doses muito maiores do que as utilizadas pelos países que fazem fluoretação da água. Então sim, aparentemente, se você der uma overdose de fluoreto para uma criança, isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Eu acredito nisso, faz sentido. Mas isso não significa que toda fluoretação é perigosa. O estudo original vai estar aqui na descrição para vocês verem. Na tabela 1, vocês veem os estudos que esse artigo avaliou e as doses utilizadas. Caso você ainda não acredite, eu deixo um outro estudo realizado na Nova Zelândia que avaliou essa possível relação entre fluoretação da água em doses normais com QI. Esse estudo não encontrou qualquer relação entre essas duas variáveis. Ou seja, fluoretação não reduz QI, nem aumenta. Demonstrando, portanto, que essa prática é segura para as nossas crianças. Outros problemas desse artigo de Harvard incluem 1. O fato que ele usa artigos que são já razoavelmente antigos e que já foram suplantados por pesquisas mais recentes que demonstraram que essa associação entre fluoretação e QI não existe. 2. O próprio artigo admite que os dados que ele está utilizando, as pesquisas que ele está utilizando, possuem, na maior parte dos casos, deficiências em alguns casos bastante graves que limitam o quanto você pode confiar nas conclusões extraídas dela. Isso está no artigo. 3. Os próprios autores já deram entrevistas falando sobre essa questão que eu tinha dito de que as conclusões desse estudo não podem ser aplicadas em qualquer país, em qualquer lugar. Porque ele lida com doses muito elevadas de fluoreto que não são utilizadas pelos países que fazem fluoretação da água. Isso se deve ao fato que boa parte dos estudos utilizados nesse artigo de Harvard vem de trabalhos realizados na China. E a China é um país que sofre com doses elevadas de fluoreto na água vindo de fontes naturais. Ou seja, a água da China já é naturalmente superfluoretada. Tanto que eles não fazem fluoretação da água igual o Brasil faz, por exemplo, e corretamente. Esse, porém, não é o caso das águas americanas ou das águas brasileiras. E se você não confia nas águas brasileiras, eu até entendo, afinal, nosso governo não é exatamente conhecido por ser competente, Então, eu vou deixar aqui também um estudo que foi feito no Brasil avaliando se as águas aqui do nosso país estão na dose adequada de fluoretação. E, spoiler, sim está. Está tudo bem conosco. Enfim, quem levantou esses três últimos pontos, não fui eu, foi a doutora Brittany Seymour, da Escola de Medicina Dentária de Harvard. Link para o vídeo dela vai estar aqui na descrição. Portanto, a fluoretação é, sim, uma maneira segura, eficaz e barata de promover benefícios dentários para a população, especialmente para aquelas pessoas em situação mais carente. Afirmações sobre os supostos perigos da fluoretação da água são infundados e, na maior parte, teorias conspiratórias. Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. E para você nunca mais cair numa teoria conspiratória, seja a fluoretação da água, seja qualquer outra, eu recomendo, como nossa recomendação de livros da semana, o excelentíssimo Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Eu acho que eu já recomendei esse livro aqui, eu não me importo, eu vou recomendar mais vezes, porque esse é, na minha opinião, o livro mais importante já escrito e já publicado. Você precisa ler esse livro, ele é um manual de ceticismo, ele é um manual de pensamento científico e, ainda por cima, ele contém uma das defesas mais convincentes da democracia que eu já vi no papel. Se você comprar esse livro através do link que vai estar na descrição, você ajuda o Moral Científico a permanecer de pé. Nós somos um canal pequeno, nós precisamos do seu apoio para conseguirmos expandir as nossas atividades. Você também ajuda muito o Moral Científico se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos, especialmente aquele que acredita em teorias conspiratórias com frequência, bem como seguindo o Moral Científico nas nossas outras redes sociais. Nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos Instagram, nós temos o que você quiser. Então, segue a gente, vai estar tudo aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!